Hoje, todas as agências da Caixa Econômica Federal abriram as portas às 9 da manhã, uma hora antes do início do funcionamento, para atender aos interessados em conhecer o programa Desenrola Brasil, que oferece condições de pagamento de dívidas para quem está com o nome negativado. Bruna veio resolver outra coisa na Caixa, mas disse que volta para negociar uma dívida e limpar o nome. Limpar o nome, ficar sem dever, mais nada. Seu nome já está no Serasa? Já está no Serasa. Deve e não nega, né? Pago quando puder. Quando chegar a minha vez do Desenrola, eu vou pagar. O programa do governo federal deve beneficiar cerca de 70 milhões de endividados. Essa primeira fase atende pessoas com dívidas bancárias de até 20 mil reais. Para participar do processo, os beneficiados precisam ter contas nos bancos que aderiram ao programa Desenrola Brasil. A segunda fase, que começa em setembro, vai atender a quem tem dívidas de até 5 mil reais, incluindo o pagamento de contas de luz e dívidas com varejo. Eu estou esperando receber dinheiro para pagar, porque eu estava com pobre, mas meu auxílio, a Bolsa Família, e graças a Deus eu fiz um cadastro para resolver isso aí. E a gente fica vendo a viu. Tomar emprestado vai se enfolgar mais. Fica difícil. Não adianta, né? Não, de maneira alguma. Deve conhecer muita gente que está devendo, né? Com certeza, não é só não, tem um bocado. A gente já ganha tão pouco, né? Um salário mínimo para sobreviver, pagar água, pagar luz, botijão de gás que está caro. Tem que saber controlar as dívidas. Se não souber controlar as dívidas, fica difícil. Hoje, o vice-presidente de negócios do atacado da Caixa veio de Brasília para tirar dúvidas de quem está com o nome negativado e apresentar as opções de negociações. Ele disse que pode repetir a mudança no horário de atendimento se for preciso. Posso afirmar por essa visualização que eu estou tendo aqui do estado de Pernambuco que isso a gente deve estender para os demais dias, dado a necessidade de atendimento desse público. A gente tem outros canais também, tem o WhatsApp, tem o próprio site do Desenrola e também as unidades da Caixa. Então, o pedido que a gente faz é que se atentem, se informem, seja no canal, seja no site. E se tiver, porventura, alguma dúvida específica, procura uma unidade da Caixa. As pessoas dentro da Caixa estão preparadas para tirar as dúvidas, porque a gente tem algumas opções. Tanto pagamento à vista, que pode ter desconto de até 90%, e a gente também tem os parcelamentos, que vai de 12 a 96 meses. Então, é as pessoas entenderem qual a melhor modelagem para elas liquidarem suas dívidas, para elas ter a situação financeira resolvida e ter uma esperança maior, que a gente sabe que isso dá confiança, isso dá ânimo, quando a gente tem a situação financeira regularizada. E aí